A Frutivinhos, cooperativa agrícola de Vila Nova de Famalicão, conta com mais de 55 anos de história e dedica-se à transformação, conservação e venda de produtos agrícolas. No entanto, o vinho é também uma forte aposta desta cooperativa. Com a marca de um Sancho I e um vinho verde de excelência, a Frutivinhos decidiu ainda apostar no espumante. Este ano foi o lançamento dos espumantes. Nós neste momento temos, é a primeira vez na história da Frutivinhos, a da cooperativa de Famalicão, que existe espumantes. Há um nicho de mercado importante, temos os espumantes branco, tinta e rosé, como temos também os vinhos verdes, branco, tinta e rosé. Numa cooperativa que conta com cerca de 500 cooperantes e mais de 100 produtores ativos, o objetivo é internacionalizar esta marca de vinho, fazendo com que chegue aos quatro cantos do mundo. Esta adega já vendeu para a saudade, para a imigração. Isto está num processo, normalmente, de renovação. Neste momento, até estamos num processo de internacionalização, através dos fundos comunitários, que é o Interrega, com o apoio da Cava Municipal e da Adrabe, que é uma associação de desenvolvimento local do Vale do Ave. Neste momento, estamos a tentar exportar para vários países da Europa, incluindo a China também. Com um vinho verde, a excelência. A Frutivinhos dedica-se ainda à venda de hortícolas e pequenos frutos. Neste momento, estamos em relação ao negócio na parte dos kiwis e estamos a ser uma espécie de interposto comercial, plataforma logística para a exportação dos novos produtos, de frutos vermelhos, as fralmoesas, as groselhas, o kiwis orguta, que é um kiwis pequeno, que está na moda, o que se chama frutos vermelhos. Numa cooperativa que tem como objetivo o progresso e aperfeiçoamento da agricultura e das explorações dos cooperadores, pensa-se em estratégias e traçam-se planos para o futuro. A estratégia está definida que é criar novas condições logísticas, os famalicenses e os que nos visitam a receber e beber tão seixo e também a resolver alguns problemas dos alguns agricultores, dos comentes de produtos hortícolas, frutícolas e o vinho que transformamos. Num concelho que tem apostado em acrescentar valor aos vinhos verdes, também esta cooperativa quer levar mais além o nome de Vila Nova de Famalicão. Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Famalicão